Olá, tudo bem? Meu nome é Mário, eu sou psicólogo, tenho uma clínica que fica aqui na Palhosa, que é a Psiquê. Eu tenho uma paciente que está graduando o curso de Psicologia, está na graduação do curso, e pediu para que eu gravasse esse vídeo explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o atendimento clínico na atualidade. Aconteceu bastante mudanças por conta da pandemia, e ela pediu para que eu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, realmente a Psicologia, o atendimento terapêutico mudou um pouco, a procura cresceu bastante. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, eu tinha mais ou menos uns 5, 6 pacientes por semana de atendimento, e durante a pandemia isso foi crescendo bastante. Hoje eu atendo mais ou menos uma média de 20 pacientes para cima, 20, 23, 25 pacientes. Essa semana eu estou com 25 pacientes de atendimento por semana, uma média de 5 atendimentos por dia. Então, cresceu bastante. As pessoas, a mudança que houve foi que as pessoas começaram a ficar no mesmo ambiente, e convivendo mais junto. E claro, com toda a incerteza que há para o futuro também, isso acarretou em sofrimento psicológico também nas pessoas. Bastante conflito entre os casais, acontecendo bastante. Eu estou tendo uma procura grande de alguns casais que estão em separação, por conta da pandemia, porque antes se encontravam só à noite e às vezes no final de semana, e agora eles ficam o dia inteiro em conflito, porque aí há uma cobrança dentro da família, uma cobrança maior, claro, gerando tudo uma preocupação, uma incerteza, como eu falei antes. Então, a procura também é por casais. Depressão, apareceu bastante, vários casos depressivos, transtorno de depressão. Ansiedade também, a ansiedade está bastante crescente nessa época da pandemia. Uso de droga em excesso, usuários de drogas cresceram bastante também. E adolescentes, o vício para jogos digitais já era grande. Agora, ele houve uma crescente maior ainda, porque os adolescentes e crianças estão ficando mais em casa, estudando em casa, porque as escolas acabaram não voltando. E aí, isso fez com que eles ficassem mais viciados ainda no celular e em jogos digitais. Então, estou tendo uma procura também grande em relação a adolescentes também. Eu anotei algumas coisas aqui, para eu não esquecer. Uma coisa que eu acho importante que o aluno de psicologia deve pensar é o que ele vai fazer assim que ele se formou e entra no mercado para começar a atender, sendo numa clínica ou sendo fazendo outra, seguindo outra linha dentro da psicologia. Porque nós temos a psicologia do esporte, temos a psicologia para trabalhar em RH, em empresa organizacional, temos a psicologia clínica, que você pode clínicar. Então, você pode seguir uma linha. Então, dependendo da linha que você for seguir, você sempre deve pensar que a pessoa que está procurando ajuda, ela está ali para receber algo do terapeuta. O primeiro contato deve ser de acolhimento. O terapeuta tem que sempre pensar sobre isso. Acolher aquela pessoa para entender o caso dela e fazer uma boa anamnese. Quando eu falo boa anamnese, é uma boa anamnese mesmo. Para entender o caso daquela pessoa. Porque você fazer um atendimento superficial, muitas vezes você vai errar, vai atirar no escuro. E muitas vezes você vai dar um diagnóstico, ou seguir um caminho, que muitas vezes não é aquele. Então, uma boa anamnese ajuda bastante, vai mapear você, para que você consiga chegar e conduzir o paciente para um atendimento. Então, a anamnese é muito importante. Aqui na clínica, eu não cobro, eu não tenho custo atendimento na avaliação. Eu faço uma anamnese primeiro, eu mando a ficha de anamnese para o meu paciente. Ele preenche. E aí, em cima dessa anamnese, eu faço uma avaliação, junto com o paciente aqui na clínica. E eu não cobro a avaliação. Então, é um conceito meu, que eu segui aqui na clínica. Então, eu não faço cobrança, não tenho custo de avaliação. Porque eu preciso que o paciente chegue até a clínica. Ele conheça o ambiente. Ele conheça o meu método. Ele precisa se sentir confortável. E também enrolar a empatia entre o paciente e o terapeuta, para que a gente consiga fazer a transferência e que a terapia siga em frente. Então, para quebrar esse gelo, eu faço essa avaliação prévia, para antes de começar qualquer terapia. Como é que é o valor e como é que é o meu método? Eu atendo sempre o meu paciente. As minhas consultas duram uma hora e meia. A gente sabe que os terapeutas, a psicologia, é uma hora, cinquenta minutos. Mas eu tenho, como eu segui uma linha diferente, uma hora e meia, que eu acho que é um tempo bem razoável para ouvir o paciente com calma, com atenção, e ajudar aquele paciente de alguma forma. Então, uma hora e meia. O meu valor de consulta é R$250, uma hora e meia. E o tempo aí, a gente vai determinar o tempo conforme a terapia vai sendo conduzida e a gente vai sentindo a melhora do paciente. A gente sempre tem que ficar atento a... Quando o paciente chega na terapia, ele chega com uma queixa e aquela queixa, ele mesmo fala que conseguiu resolver algumas coisas ele mesmo, isso já é um indício de que o paciente já está conseguindo andar com as próprias pernas. Então, é um sinal de que aquele paciente está começando a caminhar sozinho e aí você pode até começar a, em vez de uma vez por semana, começar a atender ele a cada 15 dias, depois passa para um mês, depois você pode dar uma alta para esse paciente. Sempre lembrando que a alta, eu sempre deixo para o paciente a seguinte opção. Olha, eu vou te dar alta, mas daqui a um mês, 40 dias, 60 dias, eu gostaria de conversar com você de novo. Para quê? Para avaliar. Eu deixo ele entrar no campo de batalha, eu sempre falo, vou colocar você no campo de batalha, deixar você sozinho, para você andar sozinho, para depois avaliar como é que foi esse processo para você. Então, a gente precisa fazer esse desmame aos poucos com o paciente. Como é que mais que eu notei aqui, vamos ver. É basicamente isso, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Vocês estão pensando em entrar no mercado de trabalho. A terapia, ela cresceu muito com a pandemia. As pessoas estão procurando sim fazer mais terapia, sim procurar ajuda. A psicologia nunca esteve tão forte como esse momento que nós estamos atravessando esse problema de pandemia, que a gente não sabe quando vai acabar isso. Sim, vai acabar um dia, mas a gente não sabe quando. Então, as pessoas estão precisando de ajuda. E quanto mais terapeutas fortes, com objetivo e com esse pensamento de ajudar, levar melhor qualidade para essa pessoa, melhor vai ser para o mercado, melhor vai ser para as pessoas e mais qualidade de vida a gente vai entregar para essas pessoas. Então, sejam bem-vindos, né? Bem-vindos, né? Brevemente nós vamos testar, ser parceiros aí de trabalho. E o que precisar de mim aqui na clínica, fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês. O meu contato vai ficar aqui embaixo depois para vocês. Fico à vontade e à disposição de vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. A Elusiane pediu para eu fazer um vídeo de 5 minutos. Eu falei que era muito pouco e deu 8 minutos e meio. Espero que eu tenha ajudado. A Elusiane que pediu esse vídeo. Valeu e contem comigo aí. Tchau. Tchau. Tchau.